E aí, pessoal? Eu assisti O Paciente Inglês, de 96. Eu nunca tinha visto, isso é uma falta muito grave aqui pro canal. Mas, enfim, o Ralph Fiennes tá demais nesse filme, eu gostei demais. É um filme, assim, considerado épico, eu acho, né? Pode ser um épico histórico, porque ele tem quase três horas. Mas ele é bem arrastado, então parece mais horas. Mas, nossa, é muito interessante. Eu tô pensando como que eu não vou dar spoiler aqui pra vocês. Mas, assim, ele tá apaixonado por uma mulher, né? Ele é um grande explorador lá no deserto, no meio da Segunda Guerra. E ele tá apaixonado por uma mulher que ele não deveria estar. E as coisas acontecem de um jeito que não deveriam também. E o passado dele não é nem um pouco agradável. Porque acontece um acidente e ele acaba tendo que contar a história dele daquele jeito que ele fica. Então, né? É mais ou menos isso, assim, o filme. O elenco é maravilhoso. Tem o Ralph Fiennes, o William Defoe, o Colin Firth, entre outros bem famosos. É realmente, assim, aqueles filmes que fazem pra ficar super em alta. E, imagina, eu assisti em 2023 e continua muito legal esse filme. E aí E aí E aí E aí